Nesse vídeo aqui, tu vai aprender a melhorar o teu degradê pra satisfazer o teu cliente. Porque hoje eu vou falar sobre três coisas que tu não pode fazer no degradê. E a primeira coisa é, tu não deves fazer um acabamento no degradê. Não digo acabamento de perfil, eu digo o acabamento total. Por quê? O sentido do degradê é ele sumir, é como se ele desaparecesse. Então, por exemplo, um degradê do pente 3 ou 9 milímetros até a zero, ele simplesmente apaga, ele começa bem escuro, vai ficando claro, 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 de repente, pum, não tem mais cabelo. E quando eu limito com o acabamento, ele tem fim, entendeu? A ideia do degradê é que ele não tem fim, tu não sabe onde ele começa, onde ele termina. E quando tu faz o degradê, tu sempre sabe onde ele termina. Onde é que eu posso fazer o acabamento, Felipe? Tu pode fazer o acabamento na parte da testa, no perfil, nessa região, na voltinha que tem aqui, fica muito bacana, na parte de trás, tu pode fazer na lateral, mas tenta não fechar ele todo. Por mais que o cliente peça, ah, eu gostaria de fazer o acabamento. Faz o acabamento em algumas regiões. O cliente, ele não entende isso. Ah, mas o meu cliente pediu pra fazer o acabamento. Aí tu foi lá, cegamente, tu fez o acabamento em tudo. Não! Faz o acabamento em algumas regiões, o cliente não entende. Qualquer coisa, tu explica pra ele. Claro, se ele forçar, não, eu gosto, faz o acabamento em tudo. Faz o acabamento em tudo. Tu faz acabar fazendo. Mas muitos clientes que pedem pra fazer o acabamento em tudo, eles não têm noção do que é o degradê e como fica legal. Então preservem essa questão do degradê ter que sumir. Esse é o efeito bacana dele. Se tu faz o acabamento em tudo, tu prende o degradê e perde o sentido dele. Certo? Vamos pra próxima. E a segunda dica é, tu não pode não cobrar a pigmentação. A pigmentação é um serviço que envolve alguns custos, principalmente um custo material, né? Tu precisa, se eu faço pigmentação com aerógrafo, por exemplo, eu tenho o próprio equipamento que eu precisei comprar. Ele pode estragar, então tem a manutenção dele. Tem a tinta que eu vou utilizar, que dependendo da tinta tem um valor considerado. Dependendo da tinta tem um valor bem considerável. E tem o próprio tempo pra tu colocar e fazer a pigmentação no cliente. Por isso que tu precisa cobrar. E quem utiliza o pó de queratina também perde um bom tempo e o pó de queratina é caro, cara. Dependendo de qual que tu compra, ele tem um custo aí bem relevante. Então tu tem que tomar cuidado. Qualquer tipo de serviço a mais, que principalmente vai tomar mais do teu tempo, tu precisa cobrar. Se tu vai em algum lugar, por exemplo, vou comer um lanche e tu pede um adicional pro teu lanche, Ah, quero mais queijo. O cara vai cobrar de ti? Por quê? Tem um custo pra ele e ele precisa cobrar de ti pra que não saia no prejuízo. Senão o negócio dele vai quebrar. A mesma coisa pra ti. Vou fazer a pigmentação? Eu tenho que usar um produto que eu comprei, eu gastei dinheiro, e eu ainda vou dispor do meu tempo pra fazer a pigmentação no corte desse cara aqui, do meu cliente. Então eu tenho que cobrar a mais. Se tu não tá se cobrando, tu tá se cometendo um erro, tá? Claro, vai indo devagar, não precisa. Ah, vou botar 20 reais a pigmentação. Calma, relaxa. Calcula aí o quanto que tu deves cobrar pra ser um preço bem justo. Pra todo mundo e seja um preço honesto, certo? Outra questão. Quando tu vai fazer uma pigmentação e tu não cobra, e tu erra a pigmentação, o cliente, ele cobra de ti. Então tem outra coisa envolvida ainda, beleza? Mais uma dica sobre pigmentação. Ah, tô fazendo pigmentação aqui nos cabelos e tal, e tal, e tal. Mas eu tô fazendo pigmentação quando eu erro, quando eu acerto. Tô fazendo pigmentação em tudo quanto é tipo de cabelo. Tu tens que utilizar a pigmentação quando tu queres potencializar o teu degradê. E não pra ficar arrumando erros que tu cometeu. Putz, você acabei errando aqui no pente 1, no pente 0. Então não faz esse tipo de coisa. Ajusta esse tipo de coisa tecnicamente. Vou estudar um pouquinho mais, e o que eu posso melhorar, o que eu posso ajustar na minha técnica e tal. E a pigmentação tu utiliza pra potencializar o teu degradê. E pra tirar uma boa foto no Instagram, pra fazer uma boa divulgação. Beleza? Vamos pra última. E a terceira coisa que tu não pode fazer é demorar demais na hora de fazer um degradê. Ah, Felipe, mas eu priorizo pela alta qualidade no degradê. Beleza, eu acho sensacional isso. Mas de qualquer forma, tu não pode demorar mais de meia hora. Eu levo uma hora pra fazer um degradê perfeito. Cara, são poucos os clientes que estão dispostos a ficar sentado uma hora na tua cadeira pra ter um degradê perfeito. A maioria fica incomodado. Meia hora é um bom tempo pra tu fazer um bom degradê e conquistar bastante cliente. A questão é o seguinte, se eu fico uma hora e deixo o degradê perfeito, eu demorei muito tempo e eu vou perder cliente por causa disso. Se eu fiz em meia hora e o meu degradê ficou ruim, eu vou perder cliente porque o meu degradê ficou ruim. O grande lance é eu preciso fazer o degradê em meia hora e um degradê que não tenha marcações. Ah, Felipe, mas eu já ouvi que pra um bom degradê, às vezes a gente tem que ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas. Isso é pra quem faz divulgação no Instagram, tá pensando em marketing. Aí é um degradê bem mais detalhado, bem mais trabalhoso, precisa de uma boa iluminação, precisa de uma boa foto. É uma outra questão. Agora, o teu dia a dia, ele precisa ser de meia em meia hora. Isso vai potencializar a tua agenda, tu vai conseguir ter muito mais clientes e o número de clientes que gostam de um corte rápido e um bom corte é muito maior do que um cliente que gosta de um corte de uma hora pra ele ficar espetacular. Até porque o cliente já não enxerga essa diferença. Existe um ponto onde ele enxerga e daqui pra frente é só de barbeiro pra barbeiro que vai acabar enxergando. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, tá? Tenta sempre fazer um degradê em meia hora e um bom degradê sem marcações. Esse é o ponto principal. Aí tu vai conseguir lotar tua agenda, vai conseguir realmente ter bastante cliente, os caras vão te indicar. É muito mais fácil, teu negócio flui melhor quando tu estabelece de meia em meia hora fazer um bom corte. Ainda não consigo, Felipe. Calma com o tempo, ajustando, tu vai conseguindo. Coloca isso na cabeça, divide o teu corte de cabelo em partes, né? Ah, quanto tempo que eu levo pra tesoura? Quanto tempo que eu levo pro degradê? Quanto tempo que eu levo pro acabamento? Quanto tempo pra lavar? Quanto tempo pra finalizar? Divide isso daí, estabelece um tempo, marca o tempo se for necessário e toma isso como meta. Quando tu tomar isso como meta, logo, logo tu vai conseguir definir um degradê bom em meia hora. Ah, mas é impossível. É possível sim. Pode ir tranquilo que um degradê em meia hora, um degradê lucrativo que dê um bom retorno em muitos clientes em meia hora. É extremamente possível e é necessário, inclusive. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Seguinte, não baixou meu e-book ainda, vou deixar ele novamente, o link aqui em cima. Vai lá, clica esse e-book, ele vai te ensinar a viver de barbearia, cara. Com dicas bem legais de treinamento, pra tu conseguir, pô, como é que eu pego na tesoura, como é que eu pego na máquina, como é que eu faço isso, como é que eu tenho mais clientes. Várias dicas nesse e-book aqui. Felipe, já cliquei, já me cadastrei, não recebi o e-book, o que que eu faço? Faz o seguinte, dá uma olhadinha na tua caixa de spam no e-mail, dá uma olhadinha na caixa de entrada, claro, dá uma olhadinha na aba atualizações e promoções, e se não tiver em lugar nenhum, dá uma olhada no teu e-mail, se ele tá sincronizado com o teu celular. Às vezes isso acontece, o pessoal acaba não recebendo só por esse detalhe. Beleza? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham curtido, se vocês acham que, pô, tem um amigo meu aí que tá fazendo degradê, tá demorando demais e tal, eu tenho que mandar esse vídeo pra ele. Vai lá, compartilha esse vídeo, tu vai ajudar esse teu amigo, ou se tiver algum parente, alguém que precise desse vídeo, compartilha o vídeo que vai ser muito legal, e se tiver qualquer tipo de dúvida, coloca aqui embaixo pra eu saber, e pra eu te responder, até porque toda quinta-feira a gente tem um pergunte ao Felipe, e eu tô sempre respondendo as dúvidas de vocês. Beleza? No mais, um grande abraço pra vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos.